Olá, meus amigos Bull Shackalackers! Sabem que dia é hoje? Pelo computador vocês estão desconfiando, né? Hoje é dia de... Quiz! E vocês devem estar imaginando, ao me ver com a camisa do Houston Astros, que esse quiz vai ser um pouco diferente, né? Talvez vocês tenham me visto em algum lugar citando todos os times da NBA rapidamente em ordem alfabética. É um dom que eu tenho desde criança, desde quando tinha New Jersey Nets, Seattle Supersonics, Washington Bullets. Mas e as outras Major Leagues americanas? Obviamente, eu não acompanho nenhuma delas que nem eu acompanho a NBA. Será que eu consigo preencher as lacunas de um quiz com não só todos os times da NBA, mas também da NFL, futebol americano, da MLB, beisebol e da NHL, hockey? Será? Mas antes de seguirmos, eu pauso rapidamente para falar da parceira do Bunchakalacka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em vários outros esportes, obviamente. Eu tenho o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, e com ele vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, vira 120. Depositou 200, vira 240. Isso até 100 reais de bônus. Façam os cadastros de vocês agora e se divirtam. Então, este é o quiz, né? Big 4 US Sports Teams, os times das quatro maiores ligas americanas. E vejam aqui que esse quiz já foi jogado por 4 milhões e 200 mil pessoas aproximadamente. Então, ele é um quiz muito jogado. São 124 times, porque NBA e MLB têm 30. As outras duas têm 32 times. E eu tenho 12 minutos para preencher tudo. A minha tática vai ser preencher todos os times da NBA que eu sei, pensar nas cidades dos times da NBA para chegar nas outras ligas, e depois, sei lá, pensar no mapa dos Estados Unidos para tentar chegar perto de completar. Completar eu não vou. A MLB talvez eu complete. A NFL eu acho que eu vou mais ou menos, a NHL esquece. Deve ter time que eu nem sei que existe, mas vamos lá. Play quiz e vamos ver como eu vou nesse quiz. Se eu passo muita vergonha ou não, mas eu acho que eu vou bem. Eu acho que eu vou bem. Play quiz. Vou começar com os times da NBA em ordem alfabética que eu sei. Hawks, Celtics, Nets, Hornets, Bulls, Cavs, Mavs, Nuggets. Eu não falei, é um dom isso, gente. Pistons, Warriors, Rockets, Pacers, Clippers, Lakers, Grizzlies, Heat, Bucks, Wolves. Ah, tenho que botar Timberwolves. Ah, perdi dois segundos. Ah, Tim Wolves foi. Enfim. Pelicans, Knicks, Thunder, Magic, 76ers, Suns, Blazers, Kings. Ah, ganhei o Los Angeles Kings, né? Que é de hóquei, né? É, hóquei. Spurs. Raptors. Jazz. E Wizards. Ok, os da NBA foram. Então agora eu vou pensar nas cidades. Por exemplo, Atlanta na MLB, Atlanta Braves. Os outros? Tem hóquei na Atlanta? Nem sei. Atlanta Falcons. Futebol americano. Na NHL eu não sei se tem Atlanta. Boston. Boston na MLB é o Red Sox. Ah, foi Cincinnati Reds que eu ia escrever Red Sox. Red Sox. Na NFL, Boston é o New England Patriots. Opa. Patriots. E na NHL, Boston... Boa pergunta. Brooklyn Charlotte. Não tem mais ninguém. Chicago. Chicago White Sox. Chicago Cubs. Tá, MLB eu vou saber. NFL Chicago Bears. NFL, NHL. Chicago... Deve ser meio óbvio aqui. Eu realmente não acompanho. Cleveland. Cleveland Guardians, que era o Indians. NFL, Cleveland Browns. NHL. Não sei. Dallas Cowboys. Na MLB é o Texas Rangers, que fica ali na região perto de Dallas, em Arlington. Foi aqui embaixo, né? Chovei. Foi Texas Rangers. Denver. Denver. Ah, e Dallas na NHL. Dallas... Wings? Não. Não, isso é na WNBA, né? Denver, Broncos. É, eu tô indo bem na NFL. Quero lembrar, quero ver eu lembrar os outros. MLB, Denver é o Colorado Rockies. Detroit. Lions. Detroit Tigers, né? MLB. Tigers. E Detroit... Eu vou muito mal na NHL. Golden State. Vamos ver São Francisco. São Francisco Giants. Oakland A's, Athletics, que é ali na região. NFL, São Francisco 49ers. NHL, São Francisco... Eu vou passar vergonha na NHL. Onde eu parei? Eu descei de Houston Astros. Houston Texans. Hockey não tem. Indiana Pacers. Indianapolis Colts, que é a NFL. MLB não tem. NHL, não sei. Los Angeles Clippers. Ah, os de Los Angeles. Então vai. Los Angeles Dodgers. E Los Angeles Angels. NFL, Los Angeles Rams. E Los Angeles... Chargers? Ou San Diego Chargers? Não, acho que era San Diego e virou Los Angeles. Não sei. E na NHL, pelo amor de Deus, pelo menos os de Los Angeles. Los Angeles... Los Angeles... Eu não sei. Memphis, é só no NBA. Mas tem Tennessee, tem o Tennessee Titans, que é do futebol americano. Aqui, ó. Outro de Tennessee? Não, né? Miami Marlins. NFL, Miami Dolphins. NHL Miami. Acho que nem tem hockey em Miami, né? Milwaukee Brewers. Milwaukee... Green Bay Packers, que é do mesmo estado. Acho que não tem mais. Só acertei. Os dois que eu acertei da NHL é porque era o mesmo nome de um time que eu já coloquei. Kings e Rangers. Cara, ó. Seattle Kraken. É um time que tem, ó. Na NHL. Quer ver, ó? Aí, ó. Que é um time novo. E o de Las Vegas também, que é o Golden Knights. E tem o Las Vegas Riders no futebol americano. Aí, ó. Eu vou botando isso que eu não esqueço. Milwaukee, Minnesota. Twins. Minneapolis. Vikings. Minnesota, Vikings. Aí, eu vou deixar a NHL por último. New Orleans Saints. Futebol americano. Baseball não tem. New York. Vamos lá. New York Yankees. New York Mets. Futebol americano. New York Jets. New York. São dois. Qual é o outro? New York. Ah, o Giants já tá aqui porque eu botei São Francisco Giants, tá? E no... No hockey, New York Rangers, já foi New York Islanders. Primeiro time que eu preencho, sabendo. Oklahoma. Acho que não tem mais nada. Orlando. O que que tem na Flórida? A Flórida tem o Tampa Bay Rays. Miami. Jacksonville Jaguars. No futebol americano. Florida Panthers ainda tem? Deixa eu botar aqui. Era algum time. Florida Panthers. O que que tem na Flórida? Ah, é... NHL? Olha aí, é mais um. Orlando, Filadélfia. Só tem mais cinco minutos. O que tem na Fladélfia? Tem os de Fladélfia e tem os de Pittsburgh. Filadélfia Eagles. Filadélfia Phillies no beisebol. Pittsburgh Pirates. Pittsburgh Steelers. Cara, eu tô muito bem na NFL, nem eu sabia que eu sabia os nomes dos times. E no hóquei, Filadélfia... Não sei. Phoenix. Tem os times de Arizona, que é o Diamondbacks, que chegou às finais da... Filadélfia... Qual é o futebol americano? Filadélfia. Filadélfia. E deve ser muito fácil. Ah, deu um branco. E Pittsburgh. Pittsburgh Penguins. Isso é o quê? Hóquei? Deve ser, né? Porque é penguins. Ah, mais um do hóquei. Vamos lá. Phoenix. Ah, eu tava em Arizona, né? Já me perdi. Arizona. Arizona Cardinals. Tem isso ainda? St. Louis Cardinals. Arizona Cardinals, NFL. Olha aí, ó. Ah, St. Louis. Tem os caras de Missouri, que é os de Kansas City. Kansas City Chiefs. Kansas City Royals. Kansas City Kings, não. Kansas City... Não sei. E St. Louis. St. Louis Cardinals. St. Louis Rams? Existe isso ainda? Não, acho que é o Los Angeles Rams. Era St. Louis Rams. Não sei. Vai, Sacramento, não tem mais nada. Portland, não tem mais nada. San Antonio, não tem mais nada. Toronto, Blue Jays. Ah, o Hóquei tem um monte de time do Canadá. Acabando aqui, eu vou pros times do Canadá. Utah, Salt Lake City, não. Washington. Redskins, que não é mais Redskins. Commanders, Commanders, Washington Capitals. Capitals. Nossa, eu tava pensando no Nationals e digitei Capitals e acertei por... Enfim. Então agora, vamos aqui, ó. MLB eu sei, ó. Entre A e B, tem que ter algum B, B, B. Buffalo Bills, na NHL. B, Boston Baltimore Orioles. Cara, será que eu completo a MLB? Falta dois. Um com P e um com S. Ou, sei lá, P, Q, R. R, alguma cidade com R. Ou S, antes de São Francisco. São Francisco, San Diego. Padres. Nossa, me deu um branco. Falta um da NHL, da MLB. Entre São Francisco e St. Louis. Já sei, já sei, já sei. Seattle Mariners. Completei a MLB. E na NFL, com B, B... Eu tô inventando isso ou eu tenho? Baltimore Ravens, tem. Com C, Chicago. Entre Chicago e Cleveland. Que cidade que cabe entre Chicago e Cleveland na ordem alfabética? Cincinnati. Qual é o time de Cincinnati? Bengals. Ah! Falta um da NFL? Não, eu não acredito. Dois. Puta, vai acabar o tempo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, ó. Os times canadenses, ó. Vancouver. Canucks. Edmonton. Edmonton Oilers ainda existe? Edmonton Oilers. Calgary Flames. Toronto. O que tem mais pra cá? Quebec? Quebec tem algum time? Montreal. Canadiens? Cana... Cara, tem um monte de time aqui, cara. Com C, com D. Deixa eu pensar nos estados. Por causa da música do Pato Banto, vão ser todos os estados de cor. Arkansas, Arizona, Alabama, Alaska, Connecticut, Sun. Não, Connecticut, Sun é W&B. Colorado. Califórnia, North and South Carolina, North and South Dakota, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky. Esse aqui. Nash? Nashville tem time? Não sei. Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota. Vocês vão ver um minuto cantando. Mississippi, Missouri, Montana and Nebraska New Jersey, New Mexico, New York, New Hampshire Ohio, Oklahoma Ohio Puta, cara Puta, eu podia ir tão bem, cara Nova Zelândia Rhode Island, Texas, Tennessee And another country, Utah Vermont, Virginia, Wisconsin, Wyoming And Nevada, Florida And America Cara, tem falta um de Los Angeles Aqui, que são dois também Os Kings, Los Angeles Pô, eu poderia Com mais tempo, talvez eu pensasse Não sei Toronto Vamos ver o que eu esqueci Seattle, Seahawks, Tampa Bay, Buccaneers Pior que Seattle, eu botei os outros E botei o Tampa Bay Rays, cara Não, mas eu já fui muito melhor que a expectativa Aqui no futebol americano NHL, vamos lá, tudo que eu esqueci Anaheim Ducks Não é mais Mighty Ducks Arizona Coyotes Boston Bruins Eu pensei em Boston Bruins Eu não sei Buffalo Sabres Carolina Hurricanes Nem sabia que existia Chicago Blackhawks Sabia? Colorado Avalanche Columbus Blue Jackets Dallas Stars Detroit Red Wings Minnesota Wild Nashville Predators New Jersey Devils Ottawa Senators Philadelphia Flyers San Jose Sharks San Luis Blues Tampa Bay Lightning Toronto Maple Leafs Eu ainda falei Toronto no final Não, eu não fui tão bem assim não Eu acertei 83% E a média da galera é 79% Então eu não fui tão bem assim quanto eu imaginava Mas enfim, eu ainda fui um pouquinho acima da média Mas a conclusão é que eu preciso estudar NHL porque esse é meu ponto fraco E no futebol americano eu fui até melhor que a encomenda, não sabia que eu iria tão bem assim Mas é porque enfim, a galera fala demais e tá sempre aí no nosso dia a dia Então é isso, valeu galera que me acompanhou aqui mais uma vez Quem tiver sugestões de quiz pode me mandar também Que na minha próxima leva de gravações eu posso fazer mais alguns deles Feito? Então um grande abraço Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal Dá o like, compartilha o canal com os amigos E nos vemos no sábado que vem aqui no Bunchakalaka Tchau Tchau